18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra Nossa equipe de reportagem conversou com o Capitão Leandro que falou das ocorrências das últimas 24 horas De volta, a velha Maria da Penha agora ocorrida no povoado Mato Verde município de Tum Tum só que ocorrência atendida pelas viaturas de Santa Filomena do Maranhão Capitão contou detalhes a respeito dessa ação Na manhã de ontem, na cidade de Santa Filomena Uma senhora chegou no quartel pedindo socorro Ela informou que o seu esposo teria lhe agredido e estava quebrando vários objetos na casa A guarnição de Santa Filomena ela se dirigiu até esse povoado que na verdade faz parte de Tum Tum que é o povoado Mato Verde Mas para questão de celeridade a guarnição entrou nessa outra cidade que faz parte toda da área do 18º Batalhão Ao chegar na casa o cidadão já não se encontrava mais Foi feita a revista na casa e foi encontrada uma espingarda Essa espingarda e a vítima foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Prazer Dutra Pois mesmo o cidadão não estando em casa nada impede de que seja feito todo o procedimento para que seja pedido o mandato de prisão dele pode ser feito a questão da restrição dele não poder a questão dele não poder se aproximar Então isso aí não impede mesmo ele não tendo sido preso na hora, o flagrante Então os procedimentos agora vão ficar a cargo da Polícia Civil De Tum Tum para Presidente Dutra porque aqui em Presidente Dutra a Polícia Militar acabou apreendendo um veículo numa situação inusitada O veículo se envolveu num acidente com a Moto Pop e quando a polícia foi fazer verificação do chassi do carro que estava sem placa verificou que ele era um carro roubado Então a polícia rapidamente deslocou esse veículo para a 13ª Delegacia Regional Já na cidade de Presidente Dutra a gente recebeu informação de que um indivíduo invisível está de embriaguez ele estava em uma pop vermelha e havia colidido em um veículo tulto o piloto da moto ele se evadiu do local e ao chegar a guardição ao chegar no local foi feita ali a vistoria no chassi verificou se que estava raspado então nós temos outra forma de identificar o veículo através de uma pesquisa mais minuciosa foi identificado que o veículo era roubado ele tinha sido roubado na cidade de Presidente Dutra a placa dele era daqui apesar de ter sido tirada foi conseguido identificar Ainda sob Presidente Dutra o capitão informou que durante as últimas 24 horas foi preso um elemento velho conhecido da polícia conhecido como Pixica rapaz esse rapaz ele nos últimos três dias já realizou mais ou menos quatro assaltos e estava dando dor de cabeça tanto para a sociedade quanto para a polícia mas agora ele foi pego pelas equipes aqui do 18º e o capitão contou detalhes da prisão desse rapaz tivemos a prisão de um indivíduo que estava cometendo vários furtos por exemplo só identificado ele foi identificado três furtos nos últimos quatro dias um indivíduo conhecido como Pixica ele estava de posse de um facão e ao avistar a viatura ele tentou empreender fuga mas como o guardição já conhecia ele conseguiu detê-lo e conduzir a delegacia para ser iniciada as investigações mais a fundo para saber também se não tem outros casos e as pessoas não foram fazer o devido registro essas foram as informações direto do 18º a gente segue com você Paulo nessa sexta-feira especial direto dos estúdios